Mano, você é colecionador de tênis? Você coleciona? Você gosta? Já colecionei mais, gosto muito. Mas é uma paixão sua desde moleque? Chegou uma época que você falou, puta, vou colecionar tênis. Mano, eu sempre gostei de tênis, mas, mano, eu não tinha dinheiro, velho. E eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de ficar pedindo dinheiro pros meus pais. Não sei porquê também, não tem resposta pra essa pergunta. Se você me perguntar, eu não sei porquê, mas eu nunca fiquei... Nunca fui, ai pai, me dá 10 conto, ai pai, me dá 20. Eu nunca fui, fui desse. E eu lembro que meu pai, estrela, popstar da balada, ele tinha o patrocínio da XXL. Por que que meu pai tinha o patrocínio da XXL? Qual o motivo? Ele era DJ? Eu só sei que o Stefan não amava meu pai, mano. Ele era DJ? Ele se transformou depois, mas antes... Mano, ele era só o chefe da segurança e ele tinha o patrocínio da XXL, mano. Puta, querendo ou não. Tá ligado? Foi uma estratégia boa, se você for ver. Mano, ele tinha o patrocínio, velho. Aí, beleza, ele tinha o patrocínio da XXL. Porque ele é chave da segurança. Aí, cara... E o Stefano me deu um tênis branco. Da XXL que parecia um Force, tá ligado? E eu só tinha aquele tênis, mano. E eu ficava pintando ele sempre, que sujava, pintava ele de branco. O Nuguet sempre pintava ele de branco. Eu já tava trampando aqui na galeria. Aí o Marquinhos me zoou. Ah, legal. Você só tem esse tênis branco zoado aí, mano. E o Marquinhos, nessa época, importava uns bagulhos. Você lembra? Porque o Marquinhos era... O Marquinhos sempre foi pra frente, mano. Sim, sim. O Marquinhos sempre teve um toquinho na frente. Sempre tava um pouquinho na frente. Ah, Marquinhos, mas você tá com esse tênis zoado, com essas roupas zoadas aí, mano. E aí o Marquinhos comprou um tênis pra mim. Ele importou um tênis pra mim, um Cortez branco, vermelho e azul. Aí eu comecei a gostar. Comprava um, outro, um, outro, um, outro. Quando eu vi, né? Chegou aqui. Quando eu vi, pronto aqui. Mas foi assim. Eu tinha um tênisinho branco, só tinha ele. Só tinha ele. E aí o Marquinhos começou a me zoar. E comprou esse tênis pra mim. Aí eu comecei a comprar um, comprar outro, comprar um, comprar outro. Começar a entender a história. Entender o vínculo que o tênis tem com a cultura hip-hop. Porque o tênis também faz parte da cultura, né? A moda faz parte da cultura, né? Então, é... E eu me apaixonei por isso. Comecei a comprar, comprar, viajar, mano. Só pra comprar tênis, né? Eu lembro da minha primeira viagem que eu fiz pros Estados Unidos em 2009. Eu voltei com 30 pares de tênis. Caralho, 30 pares. 30 pares, mano. 30 pares, mano. A segunda, 40. E assim, papapá, minha mala. Eu chegava nos Estados Unidos, os caras me levavam pra salinha. Fala, o senhor, vem cá. Sua mala tá vazia. Você viu eu fazer o quê? Que a mala vazia. Falei, não, é que eu vim comprar coisas. Eu vim comprar... Ah, então tudo bem. Cadê o cartão? Eu mostravam o cartão. Eu disse, não, tudo bem. Então, mano, eu voltava com 30, 40 pares de tênis. Eu fico assistindo esse programa aeroporto. Fico pensando, mano, como eu nunca fui parado no aeroporto. Puta, mano, esse programa é foda, hein, cara? Mas agora, por exemplo, esse negócio de tênis também é um negócio de época, tá ligado, mano? E de momentos da sua vida e de entendimento da cultura sneaker, tá ligado? Sim. Hoje eu já não compro mais 50 mil tênis. Hoje eu compro um ou outro. Muito ainda, mas um ou outro, tá ligado? Sim. Os tênis mais certinhos, assim, os tênis de colecionador mesmo e tal. Mas, mano, eu comprava muito tênis. Acho que em 2014 eu comprava tênis todo dia, todo dia. Eu tava... Sai no lançamento eu fazia a fila pra comprar o tênis pra mim, chamar o pessoal. Fazia a minha mãe se inscrever nas filas de tênis. Não, mas agora eu tô mais sossegadinho. Tá de boa. Mano, eu viajo, às vezes eu viajo e não compro nenhum tênis mais. Porque eu comecei a entender mais o rolê de tênis que o lance não é você ter vários, o lance é você ter os certos. Sim, sim. Tá ligado? O lance é você ter os certos. É igual o disco. Não é você ter todos os discos, é você ter os discos certos. E os mais legais ali, os mais raros, tá ligado? O que é mais difícil de você comprar, porque os mais fáceis você pode comprar a qualquer momento. Sim, sim. Tá ligado? Tá ligado? Tchau. 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 Tchau.